Tomara que seja verdade que exista mesmo o disco voador que seja um povo inteligente pra trazer pra gente a paz e o amor se for pro bem da humanidade que felicidade essa intervenção aqui na terra só se pensa em guerra matar o vizinho é nossa intenção se Deus que é todo poderoso fez este colosso suspenso no ar porque não pode ter criado um mundo apartado da terra e do mar tem gente que não acredita acha que é mentira os mistérios profundos mas quem tem um filho pode ter dois filhos o senhor também pode ter outros mundos os homens do nosso planeta dão a impressão de que não tem mais crença em vez de fabricar remédio pra curar o tédio e outras doenças inventam armas de hidrogênio usam o seu gênio fabricando bomba mas não se esqueçam que por mais que cresçam perante Deus qualquer gigante tomba o nosso mundo é um espelho que reflete sempre a realidade quem forma vinha colhe uva e quem planta chuva colhe tempestade no tempo em que Jesus vivia ele disse um dia e não foi a esmo neste mundo onde a maldade infesta tudo que não presta mora por si mesmo tomara que seja verdade que exista mesmo o disco voador e que o nosso cantador mineiro brasileiro Dércio Marques tenha embarcado com seu violão a tirar colo a bordo de um desses discos voadores a caminho do céu tomara que seja verdade que exista mesmo o disco voador que seja um povo inteligente